Música Pessoal, boa tarde. Você estava aqui na praia pegando? Pegando sururu. Olha o monte que nós pegou, ó. Era quatro horas, quando nós veio, pessoal, ó. Quanto sururu, tá? Aí agora nós levantou a cabeça. Olha que nuvem, ó. Olha que pau. Tá vendo? Aí o céu já ficou tudo escuro pra chover, ó. Tá vendo, pessoal? Olha só. Pessoal, tá tudo se recolhendo aqui na praia. E olha como que o céu tá, pessoal. Tá vendo, ó? Uma nuvem, pessoal, bem pesada, bem carregada. Pelo jeito, ela tá bem carregada de chuva. Olha só. Tá uma tira, pessoal. Tá de lá de Guape até aqui é o mar. Sabe aquela nuvem que passa? Lá em cima sou eu. Essa nuvem, pessoal, ó. Aquele barco que vai de mar a fora sou eu. Tem um barco ali no mar, pessoal, tá bem? E é isso, pessoal. É mais uma tarde aqui, ilha comprida, Vianena, né? Que não para. Vem? Ó. Quanto sururu, pessoal. Fazer caldinho de sururu pra vocês que me seguem no canal, que podem estar vianena, ó. Tá vendo? E é isso, pessoal. Vira alimento de vento da areia, tá? Aqui, ó. Cada um lindo. Olha o tamanho disso aqui, ó. Ó. Tudo grande, pessoal. Ó. Olha só. E até o próximo vídeo, pessoal, tá bom? Uma boa noite pra todos. Porque eu creio que já é mais de seis horas. Tá bom? Um beijo pra vocês. Ainda é cinco e vinte e oito. É negado, pessoal. Não é boa noite, não. É boa tarde. São cinco e vinte e oito, tá? Uma boa tarde pra todos vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, tá? Com essa tia minha descabelada, ó. Manda um vento. Descabelou eu todinha. Tchau. Pessoal. Pessoal, eu vou... Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora, tirando, né, os bichinhos, né? O sururu. Sururu, maçuninha, ostra. Porque aqui, ilha comprida, o pessoal dá muito nome pra isso daqui. Eu conheço isso daqui como maçuninha. Tá, pessoal? Olha só. Olha que grande, ó. Ó. Olha, pessoal. Aqui, ó. Tô tirando e colocando aqui, ó. Tá vendo? Olha que grande que tá dando, ó. Ó. Pense, pessoal, na moqueca que eu vou fazer com isso daqui. Tá? Eles tão bem grande, bem grande. Pense no maçuninha grande, ó. Olha só. Tá? Ó. Maçuninha grande mesmo. Olha. Vai dar uma moqueca maravilhosa, pessoal. Com leite de coco. Bastante poênto. Machiste. Tá? Olha só. Isso aqui, pessoal. Isso aqui, pessoal. É... Pra o nordestino. Eles compram, né? Isso aqui pronto pra tomar o caldinho, né? Com cerveja. Com bebida, né? E pra comer com arroz branco, que nem eu já falei, né? É muito bom o arroz. Tá? Com molho de pimenta, né? Pra quem gosta de pimenta. É uma delícia, pessoal, isso aqui. Tá? E quando eu fizer a moqueca, aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Só tô mostrando que eu peguei bastante. A gente pegou bastante hoje, ó. Como eles tão grandes, ó. Tão lindos, ó. Aí quando eu fizer a moqueca, aí eu mostro pra vocês de novo. Tá? Vocês veem, pessoal, que da areia... Da areia do mar, a pessoa tira o alimento, né? Isso aqui é o alimento. E cheio de proteína, pessoal. Porque a mesma proteína que tem o camarão, tá? Tem a ostra, a lagosta e o caranguejo, esse bicho tem também. Tá? E ele pronto, como eu já falei, ele fica mais gostoso do que o camarão. Tá? A moqueca do camarão. Ele fica bem mais saboroso do que a moqueca do camarão. Tá? E isso é procurar, pessoal. A alimentação na areia do mar que acha. Tá? Porque eu acho. Tá aqui, ó. Tá? Eu mostro pra vocês aí, ó. Mostrei tirando, tá? E vou mostrar ele pronto. Tá, pessoal? E é isso. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Uma boa noite pra todos vocês e um beijo da Tia Nena, tá bom? Tia Nena toda descabelada. Tá? O vento me vira pelo avesso na beira do mar. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? É só se inscrever no canal da Tia Nena, viu? Deixa teu joinha, tá bom? Assista o comercial da Tia Nena, pra Tia Nena ganhar um dinheirinho, pessoal. Porque eu preciso de dinheiro, tá? Pra Tia Nena ganhar um dinheirinho, tá? Pra poder alcançar meus objetivos, né? Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Até o próximo vídeo, tá bom? Ó, pessoal. Depois de tirado, tá? Das cascas. Aqui, um monte de casca de um, né? De concha. Eu vou chutar aqui, pessoal. 400 gramas, tá? Então, já tenho ali congelado mais ou menos um quilo, tá? Eu já tenho aí. Com esse aqui, eu vou chutar 400 gramas, tá? O peso é esse. E aqui está, pessoal. O nosso maçunim. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tá bom? Uma boa noite pra todos, tá bom? Um beijo carinhoso da Tia Nena pra todos vocês, viu? Ó. Quase dois quilos, tá? Eu tenho aqui, ó. Tá? Isso aqui é o famoso maçunim, o sururu, que o pessoal fala, né? O pessoal aqui faz no arroz, né? E usa na salada. Eu já sei usar ele na muqueca, tá, pessoal? Eu costumo comer isso aqui desde Alagoas, tá? Que é um prato muito famoso em Alagoas, na muqueca, no molho de coco, tá? Aí põe aqui a batatinha, se a pessoa quiser, põe o chuchu, ou põe o machiste, pessoal, tá? Olha aqui, ó. Quase dois quilos de maçunim, não é boa, tá? Maçunim, sururu, eu conheço como maçunim, isso aqui. Muita gente fala que é sururu, ou se chama outro trininha, não sei. Tá? E é isso, pessoal. Tá? Quando eu for fazer, eu mostro pra vocês, a muqueca pronta. Tá? Desse delicioso fruto do mar. Fiquem todos com Deus, tá, pessoal? Até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.